Sabe, a Escola do Leão tem uma marca de reconhecimento, sabia? Tiago, é o seguinte, você já pode ir para a Escola do Leão. Eu não quero sair do Colégio Tigre. De qualquer lugar, menos lá. Se eu andar na rua e algum lugar onde eu estudo e disser Estudar na Escola do Leão, a pessoa é fantasma. Porque só os inteligentes estudam lá. O decreto diz que separa cinco vagas para os cinco melhores alunos do ano E nós quatro éramos os melhores alunos da sala. Então se mantermos isso desse ano, é próximo. Não precisaremos fazer o vestibular. Se eu não estou ignorada, ela quer tirar o que ela considera burro da escola E manter só os inteligentes, só para a escola ter pontos altos na tabela do governo. Porém, eles baseiam muito em média. Se o aluno ruim entrar na escola, a média dele compromete o método geral do que o aluno. Ou seja, comumente enfrentamos o risco de termos alunos péssicos. E agora, esse ano temos dois novos alunos. Nossa, que tudo. Nem te conheço, mas eu já te amo. 14 letras, 3 palavras e um sentimento. Não te interessa. Você viu meu livro de história? Eu estava estudando ontem. Eu disse, mente fechada. Ele é ignorante. Que amigos, Roberto e José são dois babacas idiotas só. Então, nós teremos um plano? Vamos eliminar os melhores alunos? Igual no passado? Eu terei o prazer de ser expulsa por esfregar sua cara no asfalto. Santo Deus. Sua falsa! Sua falsa!